Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mas a gente vai começar o vídeo nos apoia e deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um post no canal, né, o Dono da Bola do Rio de Janeiro, onde ele comenta tudo, né, sobre o Flamengo e também as novidades, né, como o Dorival vai organizar o time para os próximos jogos e também como vai ser a escalação para a final, né, visto que o Dorival vai poupar os jogadores principais nos próximos jogos para que na final estejam todos os bens. Então, fique aí com o vídeo. Façam o contrário, Tati, vamos ao que interessa, Mengão, Malvadão, você é uma brilhante repórter, mas como dançarina do Faustão, você e Thiago estão reprovados. E Dorileus está correndo por fora. Boa tarde, Tatizinha, mais uma vez. Oi, GV, boa tarde para você, Carlinhos, Flávio, boa tarde a todos. Olha, ontem foi dia de festa no Flamengo, churrasco organizado pelo clube, num sítio lá perto do Ninho do Urubu, que você deve conhecer bem, né, já frequentou bastante ali, Vargem Grande, Ninho do Urubu, enfim. Teve churrasco organizado pelo clube, aquele momento de aproveitar com os familiares, com os amigos, dias de folga, depois conquistar o tetracampeonato em cima do Corinthians, mas sempre tem o dia seguinte, né, o dia da ressaca. E hoje o Flamengo vai se reapresentar às 4h30 da tarde lá no Ninho. E o Flamengo vai, enfrenta o América Mineiro, né, pelo Campeonato Brasileiro amanhã, só que a ideia do técnico Dorival Júnior é que apenas os reservas viajem para Belo Horizonte. Aí os titulares ficam no Rio de Janeiro se preparando para a final da Libertadores no dia 29 de outubro contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. Isso inicialmente, né, ainda não saiu a lista de relacionados, mas por enquanto é isso que o Dorival está pensando. O Flamengo está bem mais tranquilo no Campeonato Brasileiro agora, está na terceira posição com 55 pontos, mas já conquistou o primeiro objetivo, que era vencer a Copa do Brasil, e o departamento médico está cheio hoje, GV. Tiago Maia, que foi substituído no jogo contra o Corinthians com dores no joelho, vai passar por uma ressonância para saber qual é a gravidade aí do problema dele, mas há otimismo entre os médicos do Flamengo que não seja nada grave com o Tiago Maia. O Vidal vai ter que tratar de um problema no tornozelo, ele inclusive postou uma foto nas redes sociais, o tornozelo bastante inchado. E o Arrascaeta vai seguir o tratamento dele da pubalgia, né, ele que atuou contra o Corinthians e está sendo preparado para jogar a final da Libertadores contra o Furacão. E provavelmente vai ser o último jogo dele aí pelo Flamengo nessa temporada, o Arrascaeta que está jogando no sacrifício nesse mês de outubro, sendo preparado apenas para as finais. Vamos ouvir agora um pouquinho do Felipe Luiz e também do Gabigol, falando justamente sobre essa virada de chave, porque agora são oito dias aí para tentar levantar mais uma taça. Vamos ouvir. Sinceramente, sinceramente, vou te falar como eu sou como pessoa. A única coisa que eu penso agora é na final da Libertadores. Eu não penso mais em outra coisa. Temos aí alguns jogos no Brasileiro, que são importantes também, até mesmo porque nós não estamos numa posição tão cômoda, de onde a gente queria estar no Brasileiro, mas já estamos com essa mente na final da Libertadores. E eu sempre fui assim. É até difícil ser feliz assim, né? A única coisa que eu quero é continuar ganhando com essa camisa. Comemorar hoje, comemorar amanhã e depois pensando na Libertadores. O cofre está cheio, 60 milhões a premiação em relação ao título da Copa do Brasil. Faltando oito dias aí para a Libertadores. O torcedor está ansioso, o elenco está ansioso. O Gabigol, que já tem dez títulos aí pelo Flamengo, pode chegar ao décimo primeiro. Mas certo é que o Dorival precisa alinhar algumas coisas, né? Principalmente corrigir alguns erros que foram aparecendo aí no segundo tempo contra o Corinthians. O Flamengo que não jogou tão bem assim na segunda etapa. Então agora é hora de corrigir os erros, porque contra o Atlético Paranaense é jogo único. Não tem tempo para errar, né, Giver? Muito bem, Tati Tavares. Tati, olha só. O Flamengo vai pegar essa premiação que você trouxe aí. Vai dar 35 milhões para a galera. Desses 35, vão ser divididos entre funcionários e jogadores e comissão. Os funcionários, por uma regra do Flamengo, já que deu o problema da outra vez, mesmo diante do Ratatá, só vão poder receber o salário dele, o teto do salário dele. Por exemplo, se o cara ganhar cinco, só pode ganhar cinco de premiação. Se ele ganhar cinquenta, cinquenta de premiação. Beleza. Tirando isso, os jogadores dividindo ali pela minha conta aqui, que eu não sou muito bom, mas vai dar um conto e meio para cada um, um milhão e meio, dois milhões para cada um. Se a Tati Tavares fosse desse time e recebesse dois milhões de reais no Pix, hoje, o que a Tati Tavares faria com essa grana? Dois milhões de reais? Ah, eu compraria... Eu acho que eu compraria ali, tipo o AP, a casa do Carlos Alberto, na Barra da Tijuca. Não sei se dá para comprar, porque deve ser mais que dois milhões, mas dá para negociar com o Carlinhos, né? A gente financia, dou dois milhões, depois vou pagando com tempo. Muito bem, Tati Tavares aí, fazendo sua grana girar. Obrigado, Tati. Obrigado pelas informações. Bom final de semana. Vamos arrebentar. Aqui, dois... Cadê? Qual que é essa mais perto? Isso aqui. Dois milhões não compra nem a garagem dele. Só precisa saber. Fala para ele na caixa econômica. É. O Campeonho Francisco. Nem a garagem do Carlos Alberto, você compra com dois milhões. Carlos Alberto, vou nem perguntar se você compra com dois milhões, você já fez, está fazendo ainda. Mas é uma boa premiação. O Flamengo pega 35 milhões dos... 76. Dos 76 que ganhou na Copa do Brasil toda e dá 35 para a galera. Dividir, é maneiro. Eu acho muito bacana. Eu acho que só podia melhorar um pouco para a rapaziada, né? É, porque deu um problema. Eu sei que é proporcional, mas assim... Entre os jogadores ali, eles podem fazer pelos funcionários e melhorar um pouco a situação dos funcionários. Isso é legal. Mas está de parabéns. A gente sempre fez assim, né? É, pegava uma partezinha. O clube dava premiação e nós, jogadores, a gente melhorava lá para a galera do apoio, que é muito importante para o grupo. Para vocês entenderem, antigamente era só para os jogadores. Aí tinha às vezes 10, 15, 20% combinado. Todo mundo que pegava e vieram em dinheiro. Dava o seu percentual. Devolvia. Aí alguém distribuía lá para a tia da grama, o tio corta a grama, a tia da cozinha. E aí dava lá um conto e meio para cada uma, dois contos que já ajudam para a galera que ganha salário, né? Ajuda muito, na verdade. Dobra. Eu acho que vamos fazer. Eu também acho. Olha que imagem legal do Diego, por exemplo. Depois do título, dentro do campo, a gente separou aqui o Diego Ribas. Tem a galera do apoio lá que limpa o gramado, né? Que limpa as coisas lá. Olha o que o Diego fez. Chava todo mundo, olha lá. Rapaziada da força. Acho que esse último amigo aqui, ele não está muito contente, não. Parece o Amaral. Esse aqui não está muito feliz, não. Ih, rapaz. Deve ser secador, ele. Isso aqui é secador. É secador. Isso aqui é secador. Pô, muito maneiro, né? Legal. Tem até o vídeo dele, dele chamando todo mundo, ele sai de um ponto para o outro, chama o pessoal, vem, vamos tirar foto de todo mundo aqui e tal. Tem ali também o soja do Pose. Cara, sabe aquele negócio? Aqui dentro... É, o soja do Pose. Igualzinho. Parece o Pose. E esse aqui parece o personagem de Todo Mundo Odeia o Cri. Exato. É, temos algumas coisas aí. Tem um amigo meu ali, o Marquinhos Gambiarra, cara. Quem é Marquinhos Gambiarra, cara? Ali, olha. Esse aqui. Esse aqui. O celular. E ele não tem nada a ver com a galera. Nada a ver. O que ele está fazendo aí? Não sei. Abraço, Marquinhos. Ele sempre aparece em algum lugar. Agora que eu estou vendo que ele é o único diferente mesmo. Exatamente. Agora eu estou olhando assim, eu falei, eu conheci o rapaz. Esse é o Marquinhos Gambiarra, é esse, Carlinhos? Marquinhos Gambiarra. Falando em taça, não no gramado, mas em um lugar que talvez ele esteja brilhando bastante, tem mais um que postou foto com taça. Cadê? Aí, olha. Álbum completo. Agora são dez. Obrigado, senhor. Obrigado, nação. Hoje é festa na favela. Que alegria. Olha que sorriso lindo da menininha. Olha o amigo ali atrás também. O amigo lá atrás está fazendo caras e boca, né? Está ali, parece que está no... Agora a menininha é a coisa mais linda. Foto, a alegria dela. Dez títulos, é isso? Dez títulos com a camisa do Flamengo. E a maioria é grande, né? Ultrapassou, inclusive, o Zico. Em títulos grandes. Como assim, cara? É, ultrapassou. É, em títulos grandes. Porque o Zico tem mais tempo, muito mais tempo. Muito mais tempo. E ele só tem 26 anos, tá? E provavelmente nunca mais sai do Flamengo, né? Eu acho que o torcedor rubro-negro deseja isso. Principalmente depois do pênalti. Eu acho que ele também não vai querer, né? É, não. Eu acho que ele só sairia, no meu ponto de vista, para algum grande clube, ou grande centro da Europa. Não acho que isso vai acontecer mais. Só se ele fez uma Copa do Mundo. Eu acho que ele já teve a experiência dele, né? Não foi bem. Não foi bem. Está feliz aqui. Tem que ficar aqui, cara. E está ganhando tudo aqui. Não para de ganhar título. É ídolo. Fala, galera. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Se você gostou do vídeo, né? Deixe seu like aí. Inscreva-se no canal e ativar o sininho. Você não vai querer mais nenhum vídeo e sempre ser notificado, né? Já estamos aqui no fundo desse vídeo. Então, deixe seu comentário aí também se você está confiante, né? Para o Flamengo ganhar a Libertadores, né? E vai ser na próxima semana. Então, fique aí. Com os vídeos recomendados.